Olá meus amores, um grande abraço, mas uma vez já estamos de volta e trazendo muitos questionamentos, muita gente perguntando e nesse vídeo vou tirar dúvidas a respeito do valor que será que será divulgado já na terça-feira, próxima terça-feira, dia 25 de agosto, vai ter uma solenidade com a imprensa, durante uma coletiva o presidente deverá anunciar de fato os valores, vai ficar 250, vai ficar 300 reais, poderá ser mais Alex, vai realmente até dezembro e o Renda Brasil, e como fica aí os beneficiários que recebem cota dupla, as mães solteiras, como fica o Bolsa Família, mas a pandemia, será que realmente acaba em dezembro? Muita gente fala que está previsto para pagar até dezembro, mas ninguém está contando com a pandemia, e se os números aumentarem, o decreto número 6 de calamidade pública que permite o presidente aumentar valores, liberar e vai estar justamente dentro dos critérios, não devendo aí nenhum problema, nem correndo risco de nenhum problema de processo de impeachment, o decreto assegura o presidente para que ele tenha autorização para liberar valores, projetos, programas, mas e depois de dezembro? E se a pandemia continuar? Pois é, são essas dúvidas que nesse vídeo a gente vai divulgar, a gente vai comentar para você que estava questionando o futuro ainda incerto, vai ser 300 reais de fato, vai ser 250, vai ser mais, se bora com os detalhes. Alô meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, trazendo sempre a melhor informação, deixando você a pá de tudo. Ó, logo no início desse vídeo eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de dar esse joinha, dar esse like, é importante demais você fazer isso agora aqui, porque a gente se envolve com o assunto, termina esquecendo, essa é a verdade, dá logo esse like aqui, tá certo? Já desse outro lado aqui ó, é para você que está visitando a gente pela primeira vez, está vendo aqui o nome inscrito, inscrever-se, destacado em vermelho aqui embaixo? Então, clica nele, assim que você fizer isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas, todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo o próprio YouTube irá avisar você, fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Olha, Bolsa Família, como vai ficar a partir de setembro, Alex? Alex, dia 17 de agosto, já vai começar a ter o pagamento aos beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 1, e como vai ficar essa questão, hein? Vamos lá. Pessoal, a esperança ainda é a última que morre, diz essa ditada, a esperança é a última que morre. Pode permanecer R$ 600,00 em setembro? É uma possibilidade remota. Quem que vai dar essa decisão? O presidente Bolsonaro é que vai decidir isso. Está previsto que terá uma solenidade numa coletiva de imprensa, próxima terça-feira, dia 25 de agosto, estamos aguardando, será anunciado como será o valor da parcela do auxílio emergencial. O presidente já confirmou que vai sim até dezembro, ele disse que serão quatro parcelas, mas é decretado, já oficial? Não. Durante suas lives ele vem falando que poderá pagar até dezembro, então a gente aguarda que realmente seja até dezembro, então seria a hashtag nove parcelas, tá? Como a gente já vinha batendo esse martelo, então serão umas quatro parcelas, pelo que o presidente está dizendo. E o valor, ele mais do que nunca vem defendendo. R$ 600,00 não pode permanecer. R$ 200,00 que o Paulo Guedes vem desejando também não, porque é muito pouco. Então ele vai achar esse meio termo. Alguns especialistas falam que poderá ficar em quatro parcelas de R$ 300,00. setembro, outubro, novembro, dezembro, R$ 300,00, tá? O que mais? Setembro poderá ainda ter uma parcela de R$ 600,00? É uma chance, tá? Quem faz esse apelo é os próprios parlamentares que formam a base de apoio do presidente. Então pedindo, pedindo muito. Presidente, permaneça R$ 600,00, pelo menos em setembro. E aí as demais, você está pensando em reduzir para R$ 300,00, que isso aconteça. Então, vai depender também, no caso aí, o Congresso votar, porque alterando o texto para R$ 300,00, volta para o Congresso, para os parlamentares votarem. Então essa é outra possibilidade, tá? Pode ficar R$ 600,00 em setembro? Pode. Porém, é uma chance remota. O mais, pelo que os especialistas vêm falando, aqueles que convivem diretamente com a equipe econômica, é que ficará em quatro parcelas de R$ 300,00. Falou-se também uma possibilidade de baixar para R$ 250,00. É uma possibilidade, Alex? Falou-se, né, pessoal? E a gente não pode descartar as possibilidades, já que o presidente é quem decide. Então, quando ele comenta algo, a gente tem que ficar alerta e acompanhando, tá? Então, nesse momento mais prático, é que ficará quatro parcelas de R$ 300,00. A gente aguarda que, pelo menos em setembro, fique pelo menos uma de R$ 600,00, para os demais, o Congresso decidir, tá? Agora, como fica, Alex, quem ganha, por exemplo, se ficar em R$ 300,00? Muita gente recebe o Bolsa Família, no mês de abril, vinha recebendo R$ 350,00, R$ 400,00, R$ 600,00. Como fica? Vai voltar a ganhar o que o presidente deseja, por exemplo, se fechar em R$ 300,00? Pessoal, a regra diz que é o mais vantajoso. Suponhamos que você recebia R$ 400,00 no mês de abril, durante o Bolsa Família. E aí, houve esse aumento, passou a receber R$ 600,00. Se o valor baixar para R$ 300,00, se o presidente anunciar R$ 300,00, e você ganhava R$ 400,00, por exemplo, em abril, então, você vai receber o mais vantajoso, ou seja, os R$ 400,00. Algumas pessoas recebiam R$ 41,00, outras R$ 89,00, outras R$ 150,00. Se o presidente fechar em R$ 300,00, as próximas parcelas, essas pessoas vão receber o mais vantajoso, ou seja, R$ 300,00. Então, quem recebia menos do que R$ 300,00, volta a receber agora R$ 300,00. Você recebia R$ 41,00. Alex, você recebia R$ 41,00 em abril. E se fechar agora em R$ 300,00, quer dizer que eu deixo de receber agora R$ 600,00, que eu vim recebendo, durante o auxílio, e volta agora a receber esse valor de R$ 300,00, o valor reduzido, isso. Ok? Então, se fechar a R$ 300,00, quem ganhava menos, fica recebendo R$ 300,00. Alex, eu recebia cota dupla, eu sou mãe solteira, recebo duas cotas, R$ 1.200,00. Como fica? Se fechar em R$ 300,00, aí você multiplica. R$ 300,00, o valor da parcela, vezes duas cotas. R$ 300,00 vezes duas cotas, R$ 600,00. Alex, eu recebia R$ 1.800,00. Estou recebendo R$ 1.800,00. Então, se baixar para R$ 300,00, o valor da cota, da parcela, então você pega R$ 300,00 e multiplica vezes três cotas. No caso, vinha recebendo R$ 1.800,00. Então, seria R$ 300,00, R$ 600,00, R$ 900,00. Você deixaria de receber R$ 1.800,00 para receber R$ 900,00. Essa é a situação. Ok? Então, essas são as possibilidades. Algumas pessoas perguntando, e o Renda Brasil, Alex? Vai ficar como? Vai ficar para janeiro? Essa é a previsão. O ministro Paulo Guedes já vem falando que, assim que acabar o auxílio emergencial, já vai decolar com aproximadamente 40 milhões de pessoas. Os R$ 14,8 milhões de Bolsa Família já vão migrar automaticamente, vai ter tudo novo, cartão novo, vão usar o aplicativo Caixa Tem. E aí o presidente concorda com o seu ministro Paulo Guedes, que vai ser uma escadinha. Assim que terminar o auxílio emergencial, já decola em janeiro para eles fazerem mais uma reunião e finalizar nesse valor de R$ 300,00. Pode ser mais, Alex? Pode, porque também vai ser feito um grande debate. Mas isso aí ficaria realmente para o mês de janeiro do início de 2021. Ok? Mas ninguém fez um acordo ainda com a pandemia, né? Isso está sendo trabalhado em cima de pesquisas, que a pandemia, os números estão caindo. E se de repente voltar um novo surto de mais casos, como fica? Então, poderia, de repente, o governo passar a ter uma nova fonte de renda para ajudar essas pessoas que perderam empregos. Então, isso também comenta-se nesse momento. Se os números de casos da pandemia, por exemplo, daqui para dezembro voltar a crescer, essas pessoas que perderam suas rendas, perderam seus empregos, deixaram de vender seus produtos, e se voltar esse novo surto, então, poderá ter, de repente, até com um novo nome, um tipo de ajuda que o governo poderá ainda debater essa questão. Então, são casos e mais casos que a gente vem acompanhando, que são possíveis situações que poderão acontecer. Mas o que se sabe é que esses serão os valores que o presidente vai definir, repito, próxima terça-feira, dia 25, é a previsão de acontecer esse café da manhã, essa coletiva, para divulgar os valores que estarão no novo auxílio emergencial. O bom seria se permanecer 600, porém, nesse momento, o mais certo é ficar em torno de 300 reais, talvez um pouquinho mais, talvez até um pouquinho menos, 250, como outros já falaram. Tá bom? O que é que você acha de tudo isso, hein? Qual a sua opinião a respeito disso? Terça-feira é a previsão de sair o resultado. Quatro parcelas, 300 reais, ou quatro parcelas com setembro, 600 reais, mais três parcelas de 300. Dá a tua opinião a respeito de tudo isso. Você acha que com isso o presidente permanece bem na pesquisa, ou cai na pesquisa? O que é que você acha? Dá a tua opinião. Ó, tô lá no Instagram, tô tirando dúvidas lá também, tá? Lá eu deixei mais de 300 vídeos. Vai lá, blog Alex Silva, Alex com X, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer de ter você, tá? Blog Alex Silva. Compartilha esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp. Você que tem grupo de WhatsApp, você que participa, compartilha lá nesses grupos, compartilha também no seu Facebook, tá bom? Grande abraço, pessoal. Não esquece de comentar ainda a tua opinião aqui. Grande abraço e que Deus dê sabedoria aos nossos representantes para que eles possam tomar a melhor decisão nesse momento difícil e que realmente ajude de fato as pessoas mais necessitadas. Até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho